O programa Verdade em Foco, transmitido na cadeia de emissoras de rádio, composta pelas rádios 89FM e Rádio Baixa Verde Web, entrevista agora o desembargador Gilson Barbosa, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. João Câmara está realizando hoje as eleições para o Parlamento Jovem, que é um projeto fruto da Câmara Municipal de João Câmara e que foi muito bem absorvido pela sociedade camarense. Nós vamos conversar sobre esse assunto neste momento com o desembargador Gilson Barbosa, presidente do TLE. Presidente, o que representa para o senhor a magnitude deste projeto que realmente foi muito bem aceito pela sociedade camarense ao ponto de envolver vários estabelecimentos das redes de ensino, das mais diversas redes oficiais, privadas, enfim. Tem uma representação bastante importante e nos carros da admiração a ponto de eu tive de me afastar de algumas obrigações outras para dar importância comparecendo aqui. Durante toda a semana nós mantivemos uma equipe dando assistência às escolas nesse projeto e eu vim hoje, vou, após essa entrevista, fazer visita a três escolas. Uma de nível federal, outra de nível estadual e a outra de nível municipal, com o maior prazer. Nós estamos despertando nos jovens aquela capacidade que eles têm para, no futuro, assumirem a direção do município, do estado e da nação, politicamente. É uma política boa, uma política pública e de conscientização. Isso o João Câmara desponta na frente de muitos outros municípios e daí meus parabéns. Eu disse que até abril, entre 16 e 17 anos, inscreveram-se 17.374 eleitores. O jornalista me deixou muito feliz. No Brasil, não precisa nem dizer o quanto, porque extrapola. Mas percebe-se que os jovens estão sendo motivados, interessados e com o apoio do Legislativo de João Câmara, na pessoa do senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa. Isso é muito bom, faz parte do jogo político no bom sentido. Faz parte de um ato pedagógico que a Câmara faz, levando aos jovens essas ideias e despertando neles o interesse para que no futuro venham a assumir a direção dos destinos do seu município. Para que o senhor atribui essa busca do jovem, 16 anos, que concerna o alinhamento eleitoral em Procurar o senhor, apresentou aí um número bastante significativo. É verdade. Olha, acredito que a mídia, aí eu vou jogar para os senhores, a mídia é corresponsável por isso. Na medida em que leva o assunto e fica, de quando em vez de trazendo entrevistas, o depoimento de pessoas outras, o jovem está percebendo que vai no futuro ser chamado para liderar nos diversos, não somente no Legislativo, mas no Executivo também. E sabem que, sendo treinados, eles tendo familiaridade com isso, a coisa fica mais fácil. Os jovens estão motivados. Essa juventude, graças a Deus, é quem vai assumir todos esses postos dos poderes executivos, legislativos, porque o Judiciário é concurso público, é outra estrutura de ingresso. Mas, muito está de parabéns à cidade de João Câmara por ter mobilizado, através de seu poder legislativo, que é o poder do povo, mobilizado os jovens para o exercício da democracia. Creio que foi uma semana de muito movimento, foi, acho que era notícia do dia da cidade de sair. João Câmara dispara na frente de muitas outras cidades. Estão de parabéns a todos os líderes e representantes dessa cidade e o povo. Meus parabéns. E o TRE apoia integralmente essas iniciativas. Agora, Beto, é toda hora que a gente pode contar com a presença do presidente da nossa corte eleitoral. Assim, no interior. Como estamos no ano eleitoral, como é que o TRE do Rio Grande do Norte está se preparando para as eleições que se aviziam? A preparação do TRE, ou melhor, dos TREs, ela começa quando termina uma eleição. No domingo, quando terminou a última eleição, todo mundo foi para casa, as junas foram recolhidas, nós já começamos a trabalhar para esta eleição que virá. E no domingo da eleição, assim que terminar, já começaremos a próxima. É um trabalho incessante e permanente, um trabalho de bastidores, porque faz parte da justiça eleitoral, ela não pode tomar partida, ela tem um equilíbrio, daí é confiança. Sabes que a justiça eleitoral é muito acreditada pelo povo brasileiro. Apesar dessas críticas e comentários, fake news e outras coisas em matéria de urna, mas eu dou um testemunho, eu sou juiz de carreira, eu alcancei a urna nos meus primeiros dias de juiz, urna de madeira, depois veio a urna de lona. Agora tem a urna eletrônica. Recentemente eu estive em Brasília com a doutora Thais e mais outros assessores, e o senhor ministro, presidente do TSE, estava falando quando recebeu a notícia que o Estado da Bahia começou a comercializar urnas eletrônicas mais modernas do mundo. Agora, não se espere de ato humano perfeição, perfeição só Deus, mas confiem que há transparência, como eu disse, o nosso tribunal, inclusive, está muito bem situado nisso, e nós vamos ter eleições seguras, tranquilas, em que todo o povo vai exercer o direito de voto e refortalecendo a democracia. Isso é o que acontece. Eu, particularmente, já fui vereador aqui e tive voto depositado na velha urna, não sou tão velho assim, mas na urna de lona. O senhor tocou num assunto bem interessante para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. A gente tem acompanhado na grande imprensa a preocupação da mais alta corte eleitoral do país, no caso do TSE, chamando a sociedade para a segurança que representa as urnas eletrônicas. Porque, lamentavelmente, setores políticos vêm, de uma certa forma, desqualificando, não é verdade? É. Há muitos comentários. E a gente acredita que isso é muito mais pela função da disputa. Politicamente, a vantagem maquiavélica, os fins justificam os meios. E todo mundo quer mostrar serviço, quer mostrar alguma coisa, aí atinge, às vezes, até um trabalho sério como é isso. Eu posso lhes assegurar que, se há algo sério, essa eleição existe hoje no Brasil. É tudo eletrônico. Nós alcançamos uma eleição em que, quando terminava de votar, a justiça tinha dez dias para apurar. Hoje, termina a eleição, o resultado sai da hora. E o TSE, para evitar interferência eletrônica e outras coisas a mais, concentra tudo hoje em Brasília, no TSE. Assim que João Cama, o último eleitor, votar, esse voto é contabilizado e lá no TSE já está chegando. Chega primeiro o conhecimento do TSE do que do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Isso é um fato. Com pergunta, senhor, uma pergunta? Não, estou à vontade. Ok. Então, a gente encerra aqui a entrevista com o desembargador Gilson Barbosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Presidente, a sua mensagem para João Câmara, para a nossa juventude, inclusive nesse ano, que é um ano eleitoral. A minha mensagem é que a população de João Câmara compareça às urnas no dia da eleição com tranquilidade, que estimule esses jovens a desenvolver mais conhecimento e mais comprometimento com a democracia. Hoje nós temos um país que tem uma democracia jovem, mas que ela vai se sedimentando a cada dia. Nós chegaremos lá. Teremos, eu posso lhe assegurar, eleições sérias, tranquilas e transparentes. Isso é o objetivo das eleições. O que o eleitor, o Zé na urna, através da sua opção, esse resultado sairá com toda tranquilidade. Essas histórias que tem por aí, como se diz, faz parte do folclore nacional em todo o campo. Não é sobre isso, não é sobre o carnaval e outras festividades. Mas a eleição é a maior festa cívica da democracia. Pode ficar certo todos que nós vamos ter uma eleição transparente e segura. Muito obrigado pela oportunidade. A gente serve a entrevista agradecendo aqui a assessoria de comunicação do presidente do TRE. Muito obrigado.